O que é o Médium? Nasci Médium? Muitas pessoas ao chegarem em um terreiro de Umbanda poderão ouvir de uma entidade. Você nasceu Médium e para equilibrar sua vida será necessário trabalhar no bem dos outros. Para alguns, é encarar uma realidade que já existe com eles desde sempre, já que a mediunidade sempre fez parte de sua vida. Para outros, será uma grande surpresa, talvez, até um choque. Tanto um quanto o outro terá de fazer uma grande decisão, assumir um compromisso pessoal em um trabalho que vai durar por toda a vida. Lembramos que o Brasil conta com três grandes orientações mediúnicas. O Espiritismo, que não é uma religião, mas uma doutrina codificada por Allan Kardec. A segunda é o Candomblé, uma religião que procura manter a tradição mais pura africana. E a terceira, a Umbanda, uma religião brasileira que agrega todas em si. Isso sem falar nas reais possessões dos cultos nas igrejas pentecostais. Em resumo, o Brasil é um grande país com milhares de médiuns. Para Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 14, Todos nascemos médiuns pelo simples fato de que aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Sim, de fato, todos temos chakras. Todos somos equipados naturalmente com um organismo que, de alguma maneira, captará aquilo que chamou mundo espiritual. Mas nem todos têm missões espirituais. Vamos explicar melhor nesse vídeo. Imagine um aluno que vê os anos passarem, nunca conseguindo superar as provas finais de avaliação de determinada disciplina. O professor, muitas vezes, tenta facilitar, mas o aluno, por mais se esforce, não consegue superar sua dificuldade em aprender, nem consegue superar os anos perdidos. É quando uma junta de professores decidem ajudá-lo. Irão fazer aulas especiais com ele em um período de recuperação de conteúdo que poderá alavancá-lo em seu propósito de evoluir. Naturalmente, será difícil, exigindo muita dedicação e disciplina do aluno. Mas se ele conseguir, não vai só recuperar o tempo perdido, mas, quem sabe, dar um grande salto em sua evolução como cidadão. Nesse conceito de um Deus de amor, presente nas religiões mediúnicas, muitos espíritos, já cansados do sofrimento e da ignorância, em milhares de vidas, rogam por uma chance de obter essas aulas que irão libertá-los desse círculo vicioso de erros. Essa nova chance se chama reencarnação e as aulas de recuperação chamamos mediunidade. Por esses motivos tão simples, depois de bem compreendido, entenderemos por que os espíritos rogam pela oportunidade de nascer novamente nesse plano, às vezes em condições tão adversas, comprometendo-se com seus guias espirituais que prometem ajudá-los nas lições que terão de enfrentar para a sua evolução. O que acontece com essas pessoas ao chegarem em um terreiro de Umbanda, muitas vezes atormentadas por seus próprios pesadelos íntimos, é serem avaliadas por nossos guias, lembrando a elas o trabalho que lhes espera e a preciosa oportunidade que Deus me deu, muitas vezes ocupando uma disputada vaga nesse plano físico por sua evolução. Lembramos que quando reencarnamos, não significa que nos tornamos melhores em um piscar de olhos. No universo, nada dá saltos. Diante a oportunidade recebida, muitas vezes vem a velha preguiça, aquela mesma que atrasou os anos de aprendizado lá atrás. Vem a rebeldia, porque sempre estamos culpando a escola por nossos erros, nunca a nossa falta de disciplina. Os velhos cacoetes mentais em considerar os professores menos inteligentes do que nós, achando que a nossa velha malandragem vai ser capaz de conseguir uma boa avaliação sem qualquer esforço. Eis por que Jesus avalia esses espíritos em Mateus capítulo 22 como muitos os chamados, poucos os escolhidos. Desse modo, muitos reencarnam nesse mundo físico, nas mais diferentes condições, conforme o que já aprendeu em suas vidas anteriores. Esses muitos acabam desistindo de suas missões espirituais, jamais sendo escolhidos na hora da avaliação final. Seu destino será voltar à espiritualidade, entrando na longa fila de espera por uma nova oportunidade e reencarnar nas mais diversas condições. Por isso, antes de desistir dos caminhos que o levarão a dias melhores já nessa vida, repense a preciosa oportunidade em servir nos campos do medianismo para seu próprio aperfeiçoamento e também em favor ao irmão ao seu lado, bem como ao próprio planeta que exige espíritos cada vez melhores nele, já que também está evoluindo. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco. Tchau. 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 Tchau.